Música Oi meus amores, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal Se você está inscrito aqui no nosso canal, já deixou seu like? Deixa seu like gente, seu like é muito importante Seu like ajuda na divulgação do vídeo, então se não deixou vai lá e deixa o like, vai lá, clica lá no like Se você clicar no like, você vai ter 7 anos de sorte, pode confiar, clica, que você vai ver que sua vida vai se transformar Gente, é brincadeira hein? Aproveita, ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos Comente, compartilhe o vídeo com os amigos Hoje gente, é um vídeo muito especial para mim É um vídeo que eu sonhei demais que acontecesse A gente vai fazer uma maquiagem em comemoração aos meus mil inscritos Gente, eu consegui Gente, que alegria gente Olha, eu comecei no mês de abril Eu já tinha um canal aqui no YouTube há muito tempo E aí no ano passado, no final do ano passado, eu comecei a postar alguns vídeos E eu saí do zero, porque eu não tinha nenhum inscrito Até mais ou menos uns 60 Aí eu postei vídeo até janeiro desse ano E dei uma parada E retornei em abril Então de abril, no início de abril Eu estava com 62 inscritos E quando eu me propus essa meta de mil inscritos Eu achava que era tão distante Tão impossível Mas não era impossível Gente, cheguei Cheguei a mil inscritos E graças a vocês Está aqui um pão jogando agradecimento Para todo mundo Eu sempre falo Às vezes eu fico postando lá no meu Instagram Aliás, você já me segue lá no Instagram? Se não segue, vai lá seguir Arroba Mamá Schultz Eu vou colocar aqui tudo Para você ir lá me seguir Me dar uma força lá também E aí toda vez que eu posto no Instagram Falando sobre Ah, estou com 800 inscritos Eu sempre coloquei lá o passo a passo E eu sempre ficava pensando Gente, o povo deve achar Que eu sou extremamente fútil Porque a minha preocupação É ter inscrito no YouTube Mas eu faço isso aqui com tanta alegria Eu sou muito falante Eu acho que o YouTube me ajuda tanto A falar A conversar com vocês E principalmente ensinar Eu amo ensinar maquiagem para vocês Eu amo dar as dicas de moda Eu não sou uma especialista em moda Mas eu faço com tanto carinho Tanto amor De verdade Eu monto tudo pensando Na melhor forma de ensinar Principalmente as maquiagens Se vai estar didático Mas eu faço tudo aqui dentro Com muito amor para vocês E óbvio eu seria louca Se eu não agradecesse aos meus amigos Tantos os meus amigos pessoais Que assistem o vídeo inteiro A Clô A Mel A Dani A Mabi É... Mais quentes Vamos lá Vamos lá que a gente não pode esquecer A minha irmã Amanda É... Que é uma super incentivadora Eu nem teria entrado no YouTube Se eu não fosse por ela A Thaís Que foi uma grande incentivadora também Ela que olhou para mim e falou Você está no ramo errado Vai trabalhar com beleza Os meus amigos que torceram O inscrito é inscrito do meu lado Junto comigo Me apoiando Me mandando mensagem Então um beijo para todo mundo Para a Adri Para a Marcilene Para as crianças gente Um beijo para as Rafas A Rafa Dantas Que sempre me apoiou demais gente Ela fazia vários desenhos Rumo a mil inscritos Ô Rafa Vou te desafiar Agora você tem que fazer um desenho para mim Rumo aos dois mil inscritos Que vai ser a nossa nova meta Então gente vamos parar de enrolação Senão eu fico aqui agradecendo 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 E esse vídeo não vai Esse vídeo não sai Hoje eu vou fazer uma maquiagem Em comemoração aos mil inscritos Eu quero fazer algo dourado Algo com glamour Corrigindo a sobrancelha Eu vou corrigir a sobrancelha Eu não vou filmar Senão esse vídeo vai ficar muito longo Porque eu agradeci a muita gente E aí vai para não me estender muito no vídeo Eu vou corrigir minha sobrancelha Pessoal a sobrancelha é corrigida Vamos fazer um olho bem lindo O que vocês acham? Eu vou começar Eu vou usar tons de marrons Preto Aí vou puxando para o dourado Vamos ver se vai dar certo Eu vou começar usando Essa palhetinha Da Ruby Rose Ela se chama Bloom Eyes Ok Esse pão de marrom aqui E vou marcar Meu côncavo E vou fazendo a Marcando o côncavo Vocês estão vendo que o pincel Está entrando bem Eu vou aproximar um pouquinho A câmera Que eu acho que para a maquiagem É mais jogo Assim gente Para vocês ficarem mais pertinho de mim Aí eu venho puxando aqui mais para o meio Bom gente Agora eu vou usar esse pincelzinho aqui Desfumar da Ruby Kiss Não sei se vocês conseguem ver o nome Tapa Red Eyeshadow Na verdade da Ruby Kiss Para esfumar só tem esse Aí eu vou Nesse tom acima Eu usei esse primeiro Nesse aqui um pouquinho mais claro Eu sujo um pouquinho o pincel E aí eu vou vir nessa linha aqui Para poder fazer um esfumado bem bonito Aí eu entro mais um pouquinho dentro do olho E venho esfumando Aí eu vou usar um outro pincel Eu vou usar esse aqui Pincel oval para côncavo Da Macrylan B134 E vou usar o marrom mais escuro de todos E vou colocar um pouco mais abaixo Desse esfumado Abaixo da linha do côncavo Bem aqui no cantinho Eu vou pegar aquele primeiro pincel que eu usei Naquele primeiro tom O marrom intermediário Vou descer até um pouquinho mais aqui no côncavo Com a sombra Aí eu venho depositando Essa sombra marrom intermediário Até a parte interna do olho Aí voltando eu venho com aquele marrom mais escuro E coloco aqui mais para baixo Vindo mais ou menos até o meio do olho Vou até dar uma esfumadinha Pode até cobrir essa bolinha mais clara do olho Esfumando Vou botar com aquele marrom mais clarinho Esse aqui E vou de novo na linha Que divide Feito isso eu venho com o pincel Desfumar limpo Eu vou usar esse aqui da Vult É o número 15 E aí ele está limpo Tá gente Aí eu venho esfumando tudo isso Puxando para fora Sempre que for esfumar Pega sempre na pontinha do pincel Tá galera Feito isso Eu vou vir com uma sombra preta Deixa eu ver se nessa paleta aqui tem Tem ó Na mesma Bloom Eyes Eu vou vir com o preto A gente vai ter que pegar um outro pincel Eu vou pegar esse pincel Mais de aplicar sombra Ele é da Macrylan B902 Aí eu vou lá no preto Esse preto aqui não pigmenta as mil maravilhas não E aí eu vou mais para dentro Tá vendo Sem chegar na linha Do côncavo Eu vou depositando a minha sombra preta Aliás eu acho que se bobear Dá até para fazer com o dedo Acho que com o dedo fica até melhor Gente ó Ele pigmenta melhor Bem no cantinho do olho E aí a gente vai esfumar esse preto Não tem problema que ele clareie um pouco Qualquer coisa depois a gente escurece Agora eu vou pegar um corretivo A gente vai fazer um semi cut crease Nesse olho Eu vou pegar um corretivo Vou pegar meu pincelzinho Língua de gato Eu vou usar essa paleta de corretivos Da Ruby Rose E aí eu vou usar esse tom aqui Pode ser qualquer tom Tá gente E vou recortar Esse olho na parte de dentro E faço mais ou menos a metade Do olho É um semi cut É um pincel para corretivo da Ruby Rose E aí a gente vem dando batidinhas aqui na borda Só para tirar a marcação Muito grande do Uma sombra líquida dourada Eu vou usar a minha da Max Love A cor dela é Número 6 E vou aplicar a sombra Em cima desse Cut Com cuidado A gente vai do início ali Mais ou menos Até o Aí aqui em cima Gente Eu vou também Dando uma esfumadinha Para não ficar tão Marcando como eu queria Ela saiu Mas não tem problema Gente A gente vai pegar uma sombra dourada Eu vou pegar essa sombra dourada Da paleta Da mesma paleta Da mesma paleta Blue Eyes É um dourado mesmo E aí eu vou Por por cima Porque aquela Aquela sombra líquida Não pigmentou Aí eu vou vim Com o primeiro marrom Mais escuro E vou começar A passar em cima Dessa divisão Aí a gente vai subir No marrom Passando mais claro Só para apagar Essa Essa marca Magic Fix Meu Magic Fix Vou aplicar aqui Na minha mão Nem sei o que eu apliquei Dourado Vou botar um pouquinho Dele aqui no cantinho Vou pegar meu glitter Dourado Da Anaconda Vou colocar no pincel E vou Aplicar Com cuidado Vamos vir de novo Com a paleta Do marrom Até ficar bem Esfumadinho E as cores Ficarem bem Bem O degradê Das cores Ficar bem Perfeitinho Vou finalizar Com preto Aqui no canto Um pretão Cadê meu Cadê meu Esse aqui Eu vou pegar Um iluminador Dourado Esse aqui Dessa paletinha De iluminador Essa paleta O negócio está meio Embaçado Da Ruby Rose E vou Pegar um pincelzinho Vou fazer aqui Bem embaixo Da minha sobrancelha Vou pegar A sombra preta Agora E vou passar Aqui embaixo Do meu olho Chega aqui no final Pode dar uma puxada Dar uma alongada Nesse olhar Agora vamos passar O delineador Cadê meu Delineador Eu vou usar Esse delineador Aqui da Da Paiô Boca Rosa By Paiô Bom Passei Delineador Agora Eu vou passar Rímel Para colar Meus cílios Para meus cílios Eu vou usar Um cíliozinho Aqui da China Esse aqui E vou usar Essa cola Eye Envy Passei Agora Enquanto a cola Seca Eu vou começar A minha pele Gente Gente Amém Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gente, espero que vocês tenham gostado Deixa eu chegar mais perto de vocês aqui um pouquinho Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigada mais uma vez Por ficar aqui comigo, por acreditar em mim Me acompanhar, me seguir Deixar like, comentar A todos vocês que estão sempre junto de mim Aos meus seguidores que eu tanto gosto Que tanto me apoiam Um beijo pra vocês Obrigada novamente aos meus amigos, todos eles Desculpa se eu não falei alguém É que é tanta gente pra gente lembrar nesse momento Mas a vocês que vão Que separam um tempinho do seu dia pra vir aqui me assistir Muito obrigada, viu? Agora a gente tem uma nova meta Primeiro eu preciso conseguir visualização agora nos vídeos Pra conseguir ser monetizada Aqui no meu canal Eu preciso de 4 mil horas de visualização Então galera, vamos assistir vídeo? Taca dedo aí no play e assiste Faz maratona da mamãe Eu tenho uma playlist de maquiagem Assiste a playlist toda Não precisa ser no mesmo dia Coloca, vai tomar banho Vai cozinhar Me ajuda, hein galera? E a nossa nova meta é chegar a 2 mil inscritos Eu não conto com vocês, hein? Um beijo e eu amo vocês Tchau! 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 Tchau!